E tem um outro cara também que eu queria falar, se couber aí no assunto, de homenagem exposta, mas eu queria falar de um outro cara que até, apesar dele ter partido também, eu vou deixar um toque de alegria no ar, que é esse cara fabuloso aí, que é o Alan Akin. Ele faleceu na última, na quinta-feira, passada não, passada seria ontem, né? Na outra quinta-feira, no dia 29, na cidade onde ele morava, ele morreu em casa, com 89 anos, também já estava velhinho assim, mas também produzindo ainda. Um cara de 70 anos de carreira, tem a sua estrela na Calçada da Fama, um cara fabuloso também, o Alan Akin, ficou muito, muito, muito conhecido na década de 70, o Marcelão aí falando muito bom, Alan, ele ficou muito conhecido na década de 70, ele era um dos percursores ali de uma galera que fazia um... Não era exatamente um stand-up, como é que eles chamavam? Eles chamavam de um teatro do improviso, de um grupo chamado Second City, um grupo que foi fundado em 59, e eles faziam coisas de improviso no teatro e acabaram fazendo programas de TV também, e por esse teatro de improviso aí passaram nomes fabulosos aí que a gente acabou conhecendo, como Del Close, Alan Alda, o Bill Murray, que também é uma figuraça, John Candy, o John Belucci, Dan Aykroyd, Chris Farley, Tim Meadows, o Mike Myers, Steve Carell, um monte de ator sensacional passou por isso daí, mas antes ainda, antes de 59, que ele começou a participar, ele foi um das primeiras gerações de comediante que fez parte desse grupo, Second City, mas antes disso ainda, ele tocava violão, ele tinha um trio que chamava, como é que chamava o trio dele aqui? The Terriers, e era ele com o Eric Darling, e o Bobby Carey, o Arkin cantava e tocava violão, então o primeiro, vou passar um videozinho aí, um monte de videozinho curto aí, para a gente homenagear a carreira desse cara fabuloso, e o primeiro é exatamente dele fazendo esse trio aí, com o Eric Darling no bungee, e o Bobby Carey no outro violão, e o Arkin cantando e tocando violão, pode ser, Sérão? Tá lá, vamos lá, só tem dois trechinhos do The Terriers, põe na sequência, põe um, comenta e depois põe outro? Põe um, e a gente comenta para ir para pôr o outro. Tá, legal, vamos lá, primeiro trecho do The Terriers. Vamos lá. Tis oiseaux, non boas que t'abecute, Tis oiseaux, non boas que t'abecute, A gente comenta para ir comenta e depois de ter dimensional, tava a gente comenta para ir comenta e depois de trocar, e teve um, não boas que t'abecute, especificamente mistério permite никогда. Oh, Sheikon Oh, Sheikon Que bacana, hein? Legal, né? De 60, 50? Isso aí, 1956. Esse vídeo aí de 56. Foi quando ele montou esse trio. Aí, já em 57... Você viu que legal ele no meio, assim? Dá pra reconhecer bem a fisionomia dele, né? É que depois ele ficou carecão, assim. Ele mudou bastante. Mas os outros vídeos a gente vai lembrar mais da carreira dele, um pouco mais novo. Aí, o que aconteceu? Com esse trio, eles compuseram uma música que virou um hit. Eles pegaram aquela música que é o Banana Boat Song, aquela música jamaicana. Nada mais gostoso que o Babalu Banana. Sabe qual que é? Sim. A música que o Babalu usou. Eles pegaram essa música, que é uma música folclórica jamaicana, né? E eles combinaram com uma outra música chamada Hill and Gully Hider. Hill and Gully Hider. Eles começam a música falando Hill and Gully Hider. E aí, é o trechinho desse outro vídeo. Que é o quê? Esse outro vídeo é um filme, já de 57, que eles aparecem, chamado O Compasso do Calipso. e ele apareceu nesse filme e aí foi o primeiro contato dele com o cinema. Não tem nenhum ator famoso aí nesse filme, mas é a primeira aparição dele nas telonas em 1957. Aí, manda ver esse outro trechinho do filme aí. Vamos lá. Vamos ver se eu acertei a sequência aqui. Vamos lá. E aí, manda ver se eu acertei a sequência aqui. E aí, manda ver se eu acertei a sequência aqui. Aí, cara, ele interpretou, dez anos depois, o inspetor Clouseau, em 68, antes do Peter Sellers, o Peter Sellers foi na década de 70, que ele interpretou o Clouseau. E o Steve Martin foi década de 90 ou já foi 2000? Década de 90. Eu acho que já foi 2000, hein? Pode ser que já tenha sido 2000 o Steve Martin. Mas aí, eu separei um trechinho do vídeo do Alan Arkin no papel do inspetor Clouseau, também um trechinho bem curtinho para a gente ver. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Um, não é só um bom? Um, não é só um bom? Um, não é só um bom? Anything you like, just... Paris in the springs I wonder to behold The streets are lined with gold in Paris My love jumped in the sand And it drove me insane If I may be so bold It's a song Yes, thank you Very good Now, I just wind it back Paris in the springs I wonder to behold The streets are lined with gold in Paris My love jumped in the sand And it drove me insane If I may be so bold Yes, not too much bass at all A preocupação dele, essa tinha baixo, né? Muito agudo, né? Nossa senhora, muito engraçado, cara Sensacional, cara Sem palavras, né, cara? Vai gravar Não, vou só gravar um pedaço aqui E ele tem mó impostação vocal bonita, né? Porque o cara já... Você viu que ele canta legal, né? Sim, sim Bom, ele participou de mais de 100 filmes E fez, inclusive, Eduardo Mãos de Tesoura Participou do filme brasileiro O que é isso, companheiro Então tem um cara espetacular E foi ganhador de Oscar, né? Recebeu quatro indicações pro Oscar Dois de melhor ator Dois de melhor ator coadjuvante E um desses de melhor ator coadjuvante No Pequena Miss Sunshine Ele ganhou o Oscar De melhor ator coadjuvante E também foi melhor ator coadjuvante Indicado pro Argo Também é um outro puta filme Ele ganhou Oscar Ganhou BAFTA Ganhou Globo de Ouro Ganhou um Tony E teve indicações pra seis prêmios Emmy Cara, ator sensacional Versátil pra caramba Transitava ali entre drama e comédia Ele fazia filmes de drama Filmes muito melosos, não sei o que Fazia musicais Tinha esse jeito sarcástico Esse jeito seco Assim, que pra fazer comédia é muito legal Então as coisas de comédia dele São realmente muito legais Aí, em 63, ele foi atuar na Broadway Ele teve também um trabalho de diretor Ele dirigiu alguns espetáculos Alguns filmes E depois Fez carreira Tanto na frente das câmeras Como atrás das câmeras No cinema No teatro Na TV Na comédia No musical O cara é extremamente versátil Deixou aí a esposa dele Suzane Arkin E três filhos De casamentos Que ele teve aí Ao longo da vida Acho que ele casou três vezes E tem tataranetos E aí, pra deixar uma lembrança bonita Do Alan Arkin Eu trouxe dois videozinhos Que a gente pode passar Meio que na sequência Que é um Clássico Participação dele No filme Do Get Smart O Agente 86 Que foi gravado em 2008 Com o Steve Carell O Duane Johnson E a Anne Hathaway Que é impagável Isso daí E depois a gente vai ver Um trechinho dele Fazendo Um stand-up ali Junto com um pianista Muito legal Bora? Então vai lá Primeiro Agente 86 Bora lá Eu não tenho certeza com você Escute aí, pessoal O Caos Learned as identidades De todos os nossos agentes Fortunadamente Temos um novo agente Agente 86 Quem é isso, senhor? É você, Max Ué! É o melhor dia da minha vida! Sensacional Essa cena É uma das melhores cenas do filme Que eles vão entrar no cone do silêncio, cara Você lembra disso? Eu lembro Só que aí o cone do silêncio Ele é pra toda uma A sala de reunião Então cada um São acho que seis ou oito pessoas Que estão lá Cada um tem o seu cone Ninguém consegue Ninguém ouve nada É engraçadíssimo Bom, e pra finalizar O trechinho dele Fazendo o seu O seu O seu O seu musical Na Broadway Vamos lá Se inscreva no canal About the way you walk and whisper and look I could write a preface on how we met That the world would never forget And the simple secret of the plot Is just to tell the world I love you a lot And the world discovers as my book ends How to make true lovers a friend If they ask me I could write a book About the way you walk and whisper and look I could write a preface on how we met So the world would never forget And the simple secret of the plot Is just to tell the world I love you a lot And the world is so burned as my book ends How to make true lovers a friend Of the way you walk and look at the world I love you a lot Sensacional isso É uma paródia, né? Um cantor cheio começa a beber, fumar Ele vai indo, vai, come sobremesa, tudo Uma vida de músico, né, cara? Sensacional, nos deixou aí 89 anos Um legado incrível Bom pra assistir um monte de filme dele aí Essa semana, esse mês E a gente já deixa pontuado aqui também Isso me lembrou aí uma cena Não lembro nem se é desse filme Rock Horror Picture Show Não sei se é desse, você lembra dele? Nem se é esse filme É um filme que tem um show de rock lá no meio Aí no meio do show de rock O baterista começa o solo dele Aí o vocalista sai Passa por tudo quanto é canto Vai pro camarim, volta Volta uns 20 minutos depois O cara tá ainda no solo De bateria Mas morrendo ali Não sei se é esse filme Não lembrou disso aí Mas não é com Alan Arkin, né? Não, acho que não Mas não me lembrou essa paródia assim Do músico, né? O cara fumando, bebendo E depois comendo Essa outra da bateria O cara fazendo um solo de 20 minutos ali O cara no final tá todo suado Dá uma batida Dá mais uma batida Já não aguenta mais Daí continua o show Tem um que vira e mexe E volta aí na internet Já há muitos anos Que é de um baterista Que tá simulando Que tá bebaço assim E ele toca e gira Aí toca de novo e volta Cara, é engraçadíssimo ele tocando E não perde o ritmo Não perde a dinâmica A pegada Cara, é sensacional Muito engraçado E aí E aí E aí E aí O que é isso?